Especialistas chilenos admitem que as cinzas do vulcão Puyayue podem afetar o tráfego aéreo durante meses. A erupção que começou há 11 dias não dá sinais de estabilizar e a nuvem de cinzas já chegou à Austrália e à Nova Zelândia. Centenas de voos foram cancelados, sobretudo no Chile e na Argentina. As cinzas também atingiram o sul do Brasil.